Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom Bom, eu recebi uma Uma história aqui Eu fui intimado, né Vou contar uma história aqui De um rapaz Nome Raimundo Morador ali no Jaboatão dos Guararapes E ele diz o seguinte Ele conta o seguinte Que A região não só lá No Jaboatão, mas a região em volta ali Tem lendas, né E Tem histórias ali Pra muitas Pra muito ser contada Tem de lobisomem Papa Figo Homem do Saco Cada um, vem dizer, cada morador Tem no mínimo ali Umas 20 ou 30 histórias Né Em versões diferentes Mesmo segmento E aí vai E ele conta a respeito aqui Da Kumade Fulosinha Tem algumas regiões do Brasil Que não conhecem Essas lendas Né Mas ele fala que lá Tem essa Essa Aparição Porque era uma pessoa Um moleque que gostava muito da natureza Se perdeu na mata Se perdeu na mata Né E não foi encontrada mais E Caçadores Quando entra nas matas lá Se perde E só Encontra o caminho de volta Quando faz a A oferenda lá Ou Né Cigarro Coisas desse jeito assim Pra ela Mostrar o caminho de volta Aí tudo bem Né Ele conta que Tem coisa que é impressionante E moradores locais Também falam a respeito Desse Desse acontecimento Que De repente O cabelo Da Mulheres lá Tem o cabelo comprido Dá um nó Tipo um nó Embaraçado no cabelo Que não tem Quem tira aquilo É uma rapidez Muito grande Parece De repente Tá aquele Embaranhado E o jeito é cortar Ele falou que A irmã dele Tava Indo para o banho E De repente O cabelo dela Que tinha o cabelo comprido De repente O cabelo dela Emaranhou Tava em formato De trança Tinha duas tranças E o negro Não teve jeito Emaranhou Que não tinha como Soltar aqueles Aqueles nós Lá O jeito foi cortar Foi no cabeleireiro Lá A cabeleireira Mexeu Passou Tentou passar pente Mexe daqui Mexe ali Falou Não tem jeito Não O jeito é cortar Tá mesmo E Cortou Bem dizer A nuca Mesmo Que A coisa Tava Complicada Clina de cavalo Rabo de cavalo Porque Essa Comada Fulózinha Faz essas Essas Peripécias Né Conta ele E a gente E a gente aqui Fica como Né Como Espectador Ele fala assim Que negócio Bobo de quem Duvidar Porque A lenda aqui É muito viva E tem E tem cada Pessoa Que tem Um Algo Contar A respeito Então a gente Está aí Para Contar no relato Do Raimundo Aqui E Comenta Que Não para Não Isso aí Não é coisa Que aconteceu Não De vez em quando Acontece Na região E a gente Tem o seguinte Enquanto O A população Tiver a imaginação As lendas E aparições E fantasmas Não morrerão Eu tenho comigo Isso Mas eu também Sou Eu só narro As histórias Eu não vou duvidar De uma coisa Que a gente não conhece Nem pode A gente não está aqui Para isso Para contestar Eu estou aqui Para contar Né E está contado Aí mais um Que Me Passaram A gente Fica até assim Meio que Assustado Né Porque a gente Não sabe Do que se trata E a gente Fica assim Que Né Surpreso Com 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 a vivacidade Em detalhes Que Narra As pessoas Contam Eu até Dei uma olhadinha Para ver Como é que é Essa Essa comadre Fulózinha Eu fiquei Até me impressionado A respeito Né Fica assim Até Mas é isso Mais uma Uma história Uma lenda Ou acontecimentos Que A gente As pessoas Se deparam E o Raimundo Passou Para A gente Aqui Certinho Está aí Mais um Que a gente Está aí Contando Até mais Dê um like Para a gente Vamos ver Esse canal Crescer Porque tem Muita lenda Muita história Ainda falta Ser contado Aqui Certinho Até mais Tchau 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 Tchau